...do episódio atrás de uma novela nova, entendeu? Mas não houve o cancelamento. É. É o quê? Não houve o cancelamento. Mas até quando a pessoa cancela a outra, segue a outra. Isso é uma loucura. A pessoa atrás já não tinha pra falar mal, é pra compartilhar, se minar o ódio, essas coisas. Bom, o episódio que eles estão falando, claro, eu acho que muita gente tá sabendo, mas outras não, né? Explique, KS, explique. O DJ... O DJ... DJ Ives. Ives. Inverson de Souza, uma coisa assim o nome dele. É, Agrediu. Ele, ele, vamos explicar aqui, tem muita gente que não sabe de onde que ele surgiu. Ele surgiu na pandemia, tá? É um produto da A3 Entretenimento, um produto do Xande Avião, junto com a A3 Entretenimento de Portaleza. E estourou com várias canções, várias participações, inclusive uma delas também, que é uma das mais tocadas, que é a Galega, que a gente tocou essa semana passada. Na sexta? Foi. Inclusive falando do sucesso dele. Pois é, juntamente com o Zé Felipe, no qual o Zé Felipe hoje já se pronunciou dizendo que vai regravar a música sem, tirando a participação dele. Uma nova versão. E o que que aconteceu? Ontem, a esposa dele, a Pamela, expôs o marido num vídeo de agressão recente, mas agora já saiu a entrevista dela com o Léo Dias, viu gente? Eu ainda não tive tempo de assistir, mas já assisti. Falando em Léo Dias, vem aí a coluna da KS. Ai, meu Deus do céu. Aí o que que acontece? Aí o Léo Dias, com exclusividade, expôs todos esses vídeos nas redes sociais, na rede dele, na coluna dele, no qual mostra a agressão do DJ Ives. E logo depois ele veio tentar sair dessa história, se defender o que piorou mais o assunto, não é? Ele ainda mostrou que ele é uma pessoa dissimulada, cara de pau, psicopata, psicopata, o boletim de ocorrência que ele apresenta não existe ou não? Ele ameaçava, não existe isso. Ele não foi agredido não? Ele filmava ela, ameaçava ela, entendeu? Aqueles vídeos, não era pra ele constar que ela agredia ele, não, era pra ameaçar ele, ameaçar ela. O interessante dos vídeos, eu tava olhando agora há pouco, é que aquela senhora que aparece no vídeo, próximo do bebê também, é a mãe dela. E poucas pessoas, muita gente tá pensando que é a babá. Pois é. E na verdade a mãe ficou intacta, parada, no meio da confusão, não é? Aquele rapaz é o motorista dele. É o motorista, é? Ele soltou... Foi outra covardia também dele, poderia ter segurado contido lá a confusão. Não, e o áudio que ele soltou, super natural, falando que, ah, o povo fica dizendo que eu não fiz nada, se souberem que até tesourado eu já levei deles, que não sei como, se isso fosse uma briga normal. Por que ele nunca denunciou? A verdade é que, diante dos fatos que vem sendo narrado, tá bem provado que era um relacionamento bastante conturbado de ambas as partes. Abusivo, relacionamento abusivo. Justifica as agressões dele para com a mulher dele. Nada, nada. E a vítima nunca deixa de ser vítima não, gente. E as pessoas perguntam muito, ah, mas por que que ela não separou dele? Por que que ela nunca... Gente, só sabe quem tá dentro. A mulher é ameaçada, ameaça a família, ameaça a filha. Então, tudo isso mexe com o psicológico das pessoas, principalmente das mulheres, né? As mulheres, elas têm esse instinto de mãe, de proteção, de tudo. E vem um cara desse, psicopata, cara de pau, ridículo, porque ele é horroroso. É. Entendeu? Cara de pau, agressor. Ele é um psicopata, porque ele é completamente dissimulado. Mas eu só pergunto uma coisa. Doente. Na época que tu curtia as músicas dele, tu sabia disso? Eu nunca nem curti a música dele, eu vou te falar sério. Só tocou aqui, né? A gente tocava, eu nunca nem curti falando sério. O menado de brasileiro é incrível, ele é passional. É incrível como brasileiro é passional. É. Eu sou um cara que eu defendo punição pra agressor. Claro. Agora tem coisas que... Me desculpe aí as feministas e as defensoras. Eu não tô aqui pra defender o acusado. Mas, Tales, você como bacharel em direito, a gente tem que... Até mesmo a gente que atua na imprensa, a gente tem que entender que uma história tem dois lados. Não, aí você quer defender o agressor. Não, eu não tô defendendo. Você tá defendendo o agressor. Calma, deixa eu completar meu raciocínio. Não, pelo amor de Deus. Dan, peraí, Caes. Tem coisas que você tá dando direito pro cara se defender. Você acha que ele tem direito se defender? Eu, claro. Nós estamos num país democrático. Já começou, já começou. Onde as pessoas têm o direito de se defender. Calma aí, vamos lá. Vamos analisar aqui os fatos. Vamos lá. Eu penso que essa agressão, ela tinha que vir à tona em março. Porque em março, isso era algo grave. Por que que não se divulgou em março? Porque ela não tinha provas, meu amor. Ela não tinha provas. O vídeo é de março. Mas ela não tinha como pegar o março. As imagens são de março. Ela conseguiu a senha. As imagens são de março, Caes. Amor, você não sabe o que que a pessoa passa. As imagens são de março. Deixa eu completar meu raciocínio pra que você possa entender. É por isso que colocaram o Bolsonaro por conta de discurso como esse. Bolsonaro chegou no poder por discurso como esse. Eu entendo que os movimentos são essenciais pra lutar por luta de direitos. Agora tem casos que a gente precisa analisar com detalhes. Eu fiquei revoltado quando eu vi as imagens. Mas analisando depois a lógica e a cronologia do caso, eu comecei a me perguntar. Primeiro ponto. Por que que as imagens gravadas em março vieram à tona só ontem? As imagens gravadas pela vítima vieram à tona só ontem. Se era um fato grave, eu acho que tinha que ser divulgado no dia. Segundo ponto. Que boletim é esse que o suposto agressor alegou que vivia sofrendo agressões da vítima? Hã? E aí, Caes? Alguém tem acesso? Tá aqui, hein? Eu tenho acesso ao documento. Amor, deixa eu te falar. Todas as pessoas... Tu quer que eu te diga o número do documento e os detalhes? Não, mas... São coisas. Só pedindo. Já fizeram depoimento contra ele. Você já tá vendo? Até que ele tava com ele. O problema... Sabe qual é o problema, Caes? O problema é que se cria uma cultura muito arriscada no Brasil de tipificar tudo que é... Tu lembra do caso Neymar? Eu fui o único que teve coragem na imprensa maranhense de me opor ao caso e ficar a favor de Neymar. Ah, fui trucidado. Mas sabe qual foi a versão da justiça? Eu não fui a favor da mulher, não. Sabe qual foi a versão da justiça? Que se tratava de uma chantagem. Então, assim, eu penso que cada caso é um caso. Eu repito aqui, eu tô revoltado com as imagens. Mas se você vê a situação dele, falando nos stories dele, quem é analista, quem faz análise de face, análise de olhares, de fala, de tudo, tá na cara. Aquele cara é um psicopata. É diferente da história da mulher do Neymar. A menina do Neymar não sabia nem como falar. Se contradizia toda hora. Na época, a imprensa toda... Todo mundo sabe disso. Foi só no comecinho. Ficaram contra Neymar. Outro detalhe. Depois já mudaram a versão. Outro detalhe pra completar meu raciocínio. Se as imagens gravadas em março pela vítima só vieram à tona agora, a pergunta que eu faço. Por que que ela guardou essas imagens? Por que que ela pretendia ao fazer esse flagrante? Porque pelo que eu tô tomando conhecimento, a cena gravada foi como uma espécie de flagrante armado. Outra dúvida. Por que que no meio dessas disputas, dessas discussões, nós tínhamos uma pessoa adulta? Por que que também não se manifestou, não procurou a polícia? Olha, se você presencia... Porque se trata de uma filha recebendo ameaça de morte, tudo isso. Se você presenciar um crime, por via de regra, você tem que buscar a justiça. Olha, seu delegado, eu tô vindo aqui porque minha filha sofreu agressões. Caes, com todo respeito, eu me revoltei com as imagens. Sim, mas com todo respeito... Mas eu acho que a polícia, calma, a polícia tem que averiguar isso. Porque aí, será que... A pergunta que eu faço, será que essas imagens serviram pra chantagem? Não, tu estás muito técnico. Não, não é questão de ser técnico, Caes. Eu também não posso vir aqui só no senso comum e trucidar o cara. Deixa eu falar bem aqui, olha, relacionamento abusivo, ele começa com palavras, com xingamento. Mas o relacionamento abusivo só parte por parte? Só começa por parte do homem? Pode ser ambas as partes, mas isso não justifica um homem agredir uma mulher. Nem com uma flor não se agrede uma mulher. Claro. E o feminicídio tá aí. Hoje a maior causa de morte é o feminicídio. Sim, isso é disso. E graças às leis, com as medidas criadas no decorrer do tempo... E leis muito erradas ainda, né? Que precisam ser melhorar. Sim, mas elas ajudam. O que eu fiz no caso específico aqui, eu não tô saindo em defesa do DJ Ives. Eu tô querendo entender por que que a vítima, que estava com imagens graves, desde março, março, julho, agora... Só agora, em julho? Então, assim, é um caso que a gente precisa entender pra poder... Sim, saiu a entrevista dela agora, quando ela tava chegando aqui no Léo Dias. A gente vai assistir a entrevista na qual ela fala sobre tudo isso. Ontem, ela mandou um áudio de duas horas pra Leite Fontenelle, pra Antônia Fontenelle, explicando toda a situação. Então, só ela sabe o que ela passou. Às vezes, a gente espera que a pessoa mude. Eu já passei por um relacionamento abusivo de palavras, porque se alguém triscar em mim, eu dou é porrada. Também. Não vem com essa história. Mas já passei, sim, de xingamentos e tudo. E tudo começa a partir disso. Se você não parar, isso continua e piora. Vai ver que ela esperava uma mudança dele. Vai ver que a mulher, ela é muito sensível e a mulher, ela é muito família. Pra mulher sair de dentro de um relacionamento, é porque a coisa tá ruim demais. Porque é muito complicado. Às vezes, eu tenho um pensamento, mas outra mulher não tem. Às vezes, eu sou mais forte, outra mulher é mais fraca. Então, tem tudo isso. De repente, ela aguentou, Isaías. Pois é. De março até agora, no objetivo de querer contornar o casamento. Exato, manter a família. Aí, de repente, agora que ela viu que não tinha mais jeito, aí estourou o vídeo aí. Isaías. Pode ter sido isso. Olha aqui o que o DJ Ives... Só pra comprar, tem um monte de gente dizendo aqui que tu tá errado. Bom, inclusive o nosso amigo Yuri tá dizendo que tu tá relativizando muito. Eu só tô falando aqui o que as pessoas estão falando. As pessoas podem até achar que eu estou errado. Eu não tô aqui defendendo o acusado. Mas eu queria entender. Não, eu tô defendendo aqui algumas questões do caso. A cronologia. Olha aqui. Curioso que no dia 12 de março, mês em que as imagens teriam sido gravadas, DJ Ives chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a ex-mulher por discussões que os dois tiveram no condomínio onde morava. Segundo o relato do documento, a ex não admite de forma alguma o fim do relacionamento e que a mesma ameaçava se jogar do condomínio e sumir com a filha menor. Eu não tô... Se a gente for relativar... É por isso que eu tô te dizendo. Tu tem entrevista dela? Tu tem entrevista? Saiu agora, no Léo Dias. Mas tem quanto tempo? Não deu tempo de assistir. Agora? Tem quanto tempo? Seis horas. Seis horas da tarde. Tu já gravou alguma coisa aí? Não, ainda não, porque saiu agora, não tem como assistir. Continue, continue, Isaías. Não, eu tô dizendo assim, pode até parecer... Ah, eu não tô defendendo o Ives. Agora sim, assim como eu questionei alguns casos, na época do caso Neymar, que todo mundo trucidou, eu tô voltando aqui a querer... Mas você tem vídeo, você tem prova, amor. Veja bem, eu sei, KS. Eu sei, KS. Mas há casos que muitas das vezes as imagens por si só, ela não pode chegar a configurar o crime. As agressões... Peraí, peraí, calma, peraí. Você tá dizendo que aquelas cenas não são graves? São, são gravíssimas. Eu tô dizendo que são graves. Tu acha que foi uma armação dela? Não, eu tô querendo entender, é isso que eu tô querendo te dizer, eu quero entender o que que levou ela a guardar o vídeo. É só isso. Amor, é o que eu tô te falando. A mulher, tem mulher forte, tem mulher fraca, tem mulher que ama ter a família, tem mulher que ama o marido acima de tudo, tem mulher... Ele alega que foi chantageada por ela. Por isso que ela guardou os vídeos. A pergunta que eu faço, procede ou não? Estão dizendo aqui, ó, como é que esse agressor estava preocupado com a criança, se ele esplancou a mulher por cima da criança? Foi. Tira essa... Quase derruba a criança e puxou a mulher pelo quarto da criança e ficou esperneando. Olha isso, graças a Deus que é um bebezinho. Imagina se fosse uma criança de 3, 4 anos. Quantas crianças não passam por uma pressão psicológica dessa, um trauma desses, com a mãe sendo agredida dentro de casa? Isso é um caso que foi pra rede nacional, mas acontece muito. Estão perguntando se você aceita defender o DJ Ives. Você como advogado, você defenderia? Não, vai depender da situação, né? Do doido, né? Do doido, né? Veja bem. Não, veja bem. A gente... Gente, às vezes as pessoas, eu não consigo entender... Eu queria entender hoje o Brasil. Eu não compreendo o Brasil de hoje. Mas tu quer entender com esse caso? É o Brasil passional. Amo na mesma velocidade, odeio. Até ontem, DJ Ives, anteontem, até antes dessa cena vinha, Antônia, era o cara... Claro, as pessoas não conhecem. Aí como é que é hipocrisia brasileira vai falar em mudança de regra, mudança de lei, mudança da política? Coisa nenhuma. O eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro é cara de pau. Não, tu estás misturando a política com a verdade. O cidadão brasileiro, eu repito, o cidadão brasileiro é tudo isso que está na política. Não, tá errado. É hipocrisia. Aí não tem explicação. Isso não é hipocrisia. Não, claro que não tem. Se o vídeo não viesse à tona, as pessoas ainda estavam aí apaldindo o DJ Ives. Eu não sou fã do DJ Ives. Tu sabe o que é hipocrisia? Eu não curto. Tu sabe o que é hipocrisia? Eu vou te falar aqui. Tu sabe o que é? É a pessoa falar aqui e dizer, é feminicídio, agressor, filha, não sei o que, papapá, e ir lá e seguir um psicopata desse, um crápula desse. Isso daí que é hipocrisia, que é de gente ridícula, de gente medíocre. O Tales está seguindo ele a partir de hoje. Está chamando tal de hipócrita. Hipocrisia, Caes. Tu está seguindo, Tales? Hipocrisia, Caes. Tu está seguindo? Sabe o que eu acho que ele conseguiu? Está seguindo? Mas tu não falou que tem um monte de gente seguindo? Informação. Se eu dei a informação, não há necessidade de eu estar. Incluso na informação. Ah, mas tu não seguiu? Claro que não. Ah, está certo. Lugar de agressor é na cadeira. Até mesmo porque eu não sigo qualquer um, meu irmão. É... Quantos seguidores já tem aí, Mauro Bluque? Mauro Bluque é DJ também? Não, mas eu não sigo ele, não. Tu segue? Agora ninguém quer. Eu denunciei a página. Ninguém segue mais o Ives. Eu nunca segui e eu ainda denunciei a página. E falar mais uma coisa, a mãe dele estava conivente com ele, sabia de tudo, desde o princípio. Ainda falava para a menina ficar calada, ficar dentro de casa, sem comida, sem nada. Olha a loucura mágica disso. Uma mulher. 974 mil. Antes da... Tu tem os dados aí. Quase de um milhão, hein? Ele tinha 800 e poucos mil seguidores. É aquela coisa que eu falo, Minade. O brasileiro, ele é passional. Ele ama na mesma velocidade e odeia. No mesmo momento em que ele ama, dias após um escândalo ou outro, ele passa o dia. Aí é natural, a gente tem que respeitar. Agora, eu penso que nós estamos no sistema em que não é acusatório. A gente tem que entender que toda história tem dois lados. A vítima postou o lado dela, mas ninguém quer ouvir o outro lado. Não sei se é por conta do impacto das imagens. É um direito que cada um tem. Agora, eu penso que não é questão de seguir a técnica lógica, não é isso. Eu acho que a gente tem que compreender os fatos. Tu és casado, Isaías? Para poder... Não, para poder compreender. Tem filho? Você é casada, Caessa? Eu fui casada, tenho uma filha. Você separou por agressão? Não separei por agressão. E nem aceitaria ninguém me agredir, encostar o dedo em um fio de cabelo meu. Agora, se seu marido quisesse se separar de você, aliás, e você não quisesse... E eu não quisesse, eu ia fazer o quê? Trancar ele dentro de casa? Então, a gente tem que ouvir. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa ouvir o casado. Eu vou partir para agressão. Tu vai conviver com uma pessoa ali... Hein? Como é que é isso? Olha, vamos... Isso é um tema tão polêmico. Olha, eu já estou perdendo ouvinte aqui. Eu ouvi dizer... Eu vou te ligar e tal. Não, não, é um tema... Pergunta se a mãe dele pegasse uma moleza, ele mudaria de opinião. Ah, não. Aí é, não. Aí é jogar baixo. Na verdade, é que o tema não é uma coisa tão simples. É complicado. A gente tem que compreender... Nada justifica... Uma agressão. Uma agressão. Perfeito. Nada. Não se bate uma mulher, nem com uma agressão. Mas, hoje, eu não entendi o que o Isaías quer dizer. Não, ele foi técnico. Ele foi com a parte técnica. Não, eu que entendi... Por quê? Mas o Isaías... Um relacionamento... Mas o Isaías, de alguma forma, está defendendo aí o direito do DJ Ives de, de repente, ter aquela reação. Ele não tem direito a nada. Ele tem que se tratar. Sabe qual é o problema hoje do Brasil, para encerrar esse tema? Que ele é polêmico. É um tema polêmico. Sabe qual é o problema hoje do Brasil? É que nós temos hoje, primeiro, delegados, promotores e juízes virtuais. Prendem, condenem e acusam. Nós vamos mudar de assunto, que esse tema já exauriu. Ah, já chega. Isso é um grande problema.